Qual o nome da banda? Como podemos ver aqui, muitos cometem o erro de chamar a banda de Aerobus, Aerobus, como se houvesse um acento aqui. Aerobis, já foi o caso. Enfim, diversas formas. O correto, como podemos observar aqui na nossa lousa interativa, é o seguinte, é A-E-R-O-BUS. Entendeu? Então, qual o nome da banda? Banda Aerobus. Aerobus.